É o CROSS! Mas eu vou pôr ela na Thumb, bota ela na Thumb. Eita, o jogador entrou na minha sessão, como assim? Você tá aqui na sessão, Tomás. Você tá aqui, você tá aqui, vamo lá. Vambora, hein? Agora eu tenho duas câmeras em cima da porra do meu... Aê, tá aqui. Como é que eu mudo meu... Cadê meu macacão? Bolado, quero o meu. Qual moto? Qual moto? Eu vou de bate. Ah, eu vou de Akuma, que é a que eu tenho. Eu vou de bate também. Eu vou com a minha motinha do Tron. Mas, ô Cavaco, por que você só tem Akuma? Não, eu só vou... Porque... A Rockstar, cara. Ó, vamo lá. Você foi honesto, né? Fala, Dinata. Agora eu tô com o meu macacão, Dinata. Tão pensando que é... Tão também macacão. A Rockstar. Acho que eu já vou ficar fodido aqui, porque não vai dar pra subir aquela porra ali, não. Eu fiz muita raid. Puta que pariu. Eita, foi, foi, foi. Você deu merda, você deu merda. Por que eu boto fantasma só me arra na cara? Porque é com aventura. Eita porra. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Começão de cu. A minha moto tá batendo o bico dela ali e não tá subindo. Eita! Tem que ir pra onde aqui? E aí, rapaz. Eu acho que minha moto não vai subir. Por respeito. Cê tá. Aí, aí foi. Caralho, mano. Vai, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá vocês. Vai, 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 vai. Tem que ir pelo cantinho, Bruno. Aí, fui, 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 moleque. Pronto, aí pelo canto. O que que tu fez? Ô, Dinata, você tá com a moto do Tron? Eu tô com a Manches. Fodeu, tem. Fodeu. Que que porra de moto é essa aí, Manches? Manches é tipo uma Sanches, só que ela é mais bonitinha. Vem cá, nesse último DLC, eles só lançaram essa moto ou veio fazer alguma coisa? Eita, cuzão. A moto é as corridas lá e o macacão. É a moto e os macacões. Ah, eu pego aí embaixo, cara. Puta aqui. Caralho, minha moto não vai não, viado. Cara, cadê? 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 Ih, rapaz. Não tô conseguindo também não. É a moto que eu peguei também no baralho. É a moto que eu peguei também no baralho. É crazy, velho. Ué? Porra! Onde vai, Bruno? Caralho, bate ali, velho. Nossa, cara. É só passar o... A moto até salta, mas não vai pra frente. Vai pela casa. Caralho, tem que ir por dentro da casa o bagulho aqui, cara. Puta que pariu. Minha moto não vai não. Caralho, tem que passar por dentro da casa. Que maneiro. Não, não, não. Cai não, cai não, cai não. Bora, 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 bora. Caralho, moto. Mano, o último pulo é muito hard, Bruno. Eu não entendi. Eu também não. Eu tô aqui atrás. Eu não passei por aí. Não, não. Tu não chegou lá. Caralho, esses bagulhos dentro da casa aqui é tenso, cara. Cara, como é que sobe aqui, cara? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Tem que ir rápido e pular naquele moretinho, naquela moretinha. Cara, mas... Foi, foi. Aí, Bruno. Eu subi. Rampa e coloca um pouquinho lá pra frente. Eu fui no banco da praça e eu subi. Ah, mentira. Ô, Didi. Ah, sua moto é pra subir, RJ. Mas sobe, mas depois faz o quê, Didi? Eu subi no banco da praça, e aí? Caralho, mano. Tá que pariu, eu bati no cross. Banco da praça? Ah, tá, tá. Tem que rampar naquela moretinha, na moretinha. Cara, mas ele não tem... E tentar mirar no bagulho e rampar na moretinha. Cacete, cara. Tá imprimido, hein? Putatinho é alguém aqui. Caralho, velho. Não sei de forma alguma, cara. Que ódio, velho. Caralho. Fui, 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 fui. Boa. Foi, foi, foi. Eita, porra. Não trepa aí, não, filha. Ah, é pra ir... Acho que eu errei aqui. Restore. Caralho, minha moto não vai, mané. Não dá. Maluco. Cara, o Dinata foi o cross. Dinata não tá com a minha moto. Dinata, o que que você fez, mano? Ah, agora que eu ia, eu bati aqui e caí, cara. Porra. Nossa, nossa, caralho. Eita, cara. A corrida é de esquema, hein, mano. Eu tava lá no lugar de entrar, e a moto bateu e caiu embaixo. Cara, a gente tem que ir, Dinata. A gente tem que ir. Onde você tá? Tô aqui com você. Tô aqui com você. Tô entendendo nada. Não sei não. Ah, eu bati com tudo em cima e morri. Ah, velho. Eu voltei tudo. Ah, eu também caí. Sério? Mas vocês não tão conseguindo nem com a Bat, então tá doido. Não, a gente tá em outro lugar, né? Ah, Didi. Tem que ir no alambrado, porra. Ah, claro. Os caras aqui, Didi. Ah, não sobe. Eu nem vi onde ele tava. Oh, Cabaco, você tá com qual moto? Akuma, não quer subir. E não tá indo também? Não. Ah, não vai, cara. Ah, não vai, cara. Ae, fui. Subi. Ah, não dá pra ir em outro, só naquele. Ah, e agora? Agora a gente vai aonde? Olha só, que beautiful. Calma, calma, calma. Caralho, mano, que louco. Que louco, que louco. Que louco, que louco. Caralho, que foda, mano. Onde que vai agora, cara? Você sabe? Não faço ideia, acho que é ali na esquerda ali, ó. Aí, mano. Tem que ir ali na esquerda, ó Cavato. Aí, vai ter que virar a moto. Nossa, vai ter que fazer uma manobra aqui, velho. Tá chegando. Tá chegando o quê? Tem que ir na fila, não foda-se. Caralho, eu não sou. Caralho, velho. Ué, essa porra tá apontando aqui pra mureta, mas não dá pra subir na mureta. Como é que é isso? Cara, olha só, olha só. É um telhado, né? Vai, vai. Você tem que ficar na radicina do telhado, descer, empinar e tentar passar. Tu conseguiu, DJ? Consegui. Agora, vai por dentro da casa e depois pega um pouco de velocidade e pula. Cara, vai ter que fazer um esquema aqui que nem manobra de BMX, velho. Ah, vai ter que rampar nessa mureta aqui, torrado. Vai ter que dar um jeito de ela bater nessa mureta aqui, ó. É isso aí, é isso aí. Rodinho, me dá um rel. Aí, aí, ó. Quase fui. Ué! Como é que vai de lado aqui, Dinata? Eu não sei. É, tem que puxar ela e botar um pouquinho de lado. Caralho, mano. Tá cheio dos esquema. É cheio dos esquema do teste. Caralho, agora eu vou. Aí, moleque. Aí, moleque. Aí, fui, mano. Caralho, essa porra. Passou por baixo? Nossa, eu tô caindo, cara. Que porra! Gilandro, como é que eu passo aqui? Tem que derrapar, mano? É, vai ter que derrapar. Tem que derrapar. Vou puxar ela. Caralho. Vê isso aí, Cavaco. Caralho, Guiota. Dinata. Que conta é essa, Dinata, monstro? Vai, 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 vai. Não! É a terceira conta pra fugir da Dilma aí. Ah, cara. Ah, então você. Pra fugir do Trump. Ah, caralho. Se for fazer outra lavagem de gelas. Você caiu, cara. Eu caí, velho. Eu tava lá na frente e caí. Ela tava... Ah, puta que pariu. Eu não quero fazer isso. Ela tava no esquema. Como é que faz essa porra, mano? Pelo amor de Deus. Eu sei como é que fazer, velho. Ah, bom. Ah, morri. Cara, não tô entendendo. Então, eu tô caindo, cara. Eu tô caindo também. Oi? Abate Fazer. Não sei, velho. Ô, mano. Tomara que sim. Nossa, velho. Como é? Não para. Conseguiu saltar aqui, Gros? Consegui, Dinata. Não, eu fui aí. Tô voltando aí. Consegui voltar. Eu fui de costa. Eu fui de costa, mas quando ele caiu, ele meio que baixou assim. Aí eu consegui. Tá, eu quase caí certo ali, Torrada. Eu quase fui. Mano, a minha não sobe de maneira alguma. Caralho. Se eu empilo muito, ele faz o quê? Nossa! Didi, Didi, presta atenção. Oi. Eu atravessei a casa, cheguei no lugar onde não tem como entrar em casa nenhuma. E... Tem que descer, DJ. Hã? Tem que descer. Nossa, eu fui no glitch aqui. Desceu o quê, diabo? Eu tô olhando... Você entrou na casa? Entrei. Que porra é essa? Porra, mano. Como é que é pra sair desse tudo? Aí depois você sai da casa e desce. Desce pra onde? A sua esquerda. Aí você tenta rampar com menos força. Aí você vai descer, vai ter tipo um bagulho embaixo. É isso aí mesmo, Torrada. É isso aí. Mas no chão? No chão mesmo? Não, mas no chão. Minha quase foi, porra. Não, Dinato. Se eu já fiz, você foi depois. Entrei na casa e eu saí da casa. Aí você vai à direita e entra na casa de novo. Isso. Sai do outro lado. Isso, aí agora. E fora que a caída você já mora, né? Já era. Agora você vai ter que subir. Vai ter que subir, o bagulho é difícil. É. Pega uma distância assim, ó. É. Puxar ela aí. Nossa, cara. Eu vi ali onde tem que ir. Edith. Dinato, é pra... Mano, pra mim não vai, velho. A moto sobe... Tem que andar no teto. Calma. Não. Não tem que andar no teto. Tem que andar no nitro. Não, não cai. Vocês estão... Eu não consigo nem montar no tubo, velho. Minha moto tá abugada. Caralho, olha aí. Caralho. É, minha moto não vai. Peguei. Não, mas o Bruno passou. Ele tá aqui. Não sei, mas minha moto não tá indo. A minha tá indo de lado, cara. Ah, agora ela foi. Caralho. Pera aí. Filha da puta freia, cara. Caralho. Não cai não. Não cai não. Tem que andar no teto? A minha moto não faz, velho. Why? Por que não tem força de nada? Sabe como é que fazer? Cara, eu quase deitei com a minha moto aqui. A minha moto faz não. A minha subiu de novo, cara. Nossa senhora que cagada. Nossa, eu tenho que voar, cara. Eu fui também. Puta que pariu, na moral. Que foi ideia de chave a metra. A minha vai, só que... Tem que voar aqui, Dinato? Tem, né? Tem, né? Pelo jeito, sim. É da hora... É da hora a desesperança. Existe isso? Não, né? Cara... É da hora o pessoal sem esperança jogando aqui. Mandando rage. Olha isso. Ah, não acredito que o pessoal... Cai na hora, velho. Olha onde eu garrei, velho. Caraca, mano. Olha onde agarrou essa... Ela subiu demais, oi. Na hora da... 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 Da T de aranha aqui. Como é que a gente faz? Alguém quer trocar de moto comigo aí? Ah, tem que no... Na graça. Como assim? Tem na graça de subir no fineco aí. Pfff... Olha... Olha isso, cara. Onde você tá aí, Dinato? Onde você tá aí, Dinato? Onde você tá aí, Dinato? Caralho, tem um buraquinho... Não, eu subi ali... Não consegui... Tá me zoando que tem que entrar naquele buraco. É, eu quase fui no cantinho. Tá me zoando. Tem que subir no fineco... Ah, não tô acreditando. É, tem que subir no finequinho que... Tem que subir no finequinho que... Tem que subir no fineco, DJ. Não, não é muito difícil, não. É só alinhar e depois acelera. Não mexe mais depois, Kenny. Ai, meu Deus do céu. Caralho, como é que eu vou passar naquele buraco, mano? Mano, Dinato, mano. Chegou numa parte aqui. Ele já tem que entrar num buraquinho voando, velho. É... Ah, agora que tava indo... O Dinato, o boneco aqui voa retinho. Quando chega perto do bagulho, ele vai pra longe, cara. Ele é ilha, essa porra? Aí, foi. Subiu. Ah, gravidade, hein? Mano, eu caí dentro do buraco e cometi suicídio, Geraldo. Porra, céu. Calma, calma, calma. Eu não tô nem passando perto, cara. Você tem noção aí. Nossa senhora. Ué, mas dá pra ir voando aí, nervoso. Ah, não. Mas tem que cair dentro do buraco voando, cara. Tem que cair dentro de um buraco fechado. Um oco. Não dá pra arrumar. O que é isso? Bom, vai funcionar, hein? Não, de novo, cai dentro do buraco. Pior que quando você chega lá, ele chega muito... Oh, yeah, peguei! Cavaco e torrada aí, que essas motos boias não pegaram, seus viadão. Não pegou? A minha moto não sobe. Ah, a minha foi. E a minha é pesada. Caralho, pô. Ah, você veio no embalo então, né? Você não parou ali em cima. Oh, torrada. Não, não. Sabe o que você faz? Quando você cair em cima aí, já vai direto desse primeiro telhado na muretinha. Nem desce. Caralho, esse cabo! Enfia esse cabo no cu! Inferno! E agora? Dei esse hate. Caralho, cara! Não sei, não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Ah, eu virei a moto no ar, cara. Caralho, e agora aqui? Quando passa dentro da casica aqui, como é que é hoje? Não! Ah, eu vou conectar esse sítio toda hora, esse boneco. Pera aí! Filha da puta, desce, cara! Forra! Aí, calma. Ah, tem que voltar pra dentro da casa. Caralho! Não, não vira, tranquila. Foi torrada agarrada aqui atrás, velho. É, estamos tentando. Ah, mano. Está passando muito perto, cara. Não passa assim nessa beiradinha aqui, velho, nesse fineco. Ela não vai. Não, não acredito! Não! De novo, cara! Batilha! Espera, eu só descer a moto. Sobe, arrombado. Sobe, caralho! Quando tem que subir, não sobe, cara! Aí, fui! Uh! Passei, Croiss! Você foi pelo fineco? Boa! Fui! Maluco, não vai! Não! E agora, que eu estou dentro da casa? Mano! Ai, cara! E agora que tem que... Espera aí. Não! Eu estava dentro do buraco e caí, velho! Não! Nossa! Ó, os caras não estão muito longe da gente, não. Estão ali na frente, velho. É, eu quero ver vocês fazerem isso aqui dentro. Nossa! Cara, esse do fineco deve ter algum aceito. Não é possível. Eu não estou conseguindo subir nada! Nada! É, então, DJ, depois que subir um pouquinho, é só deixar ninhado que sobe o resto. Mas você usou aquele que, tipo, que está em cima de um pacacho, é? Ah, mano. Olha, eu estava em cima do checkpoint, Ginato. Passei por cima dele. Eu estava lá dentro, passei por cima e depois eu caí. Caralho, velho. E agora aqui, mano? É, então. Aí que eu caí, cavalo. Eu não estou conseguindo alinhar a moto para... Eu consegui duas vezes entrar no buraco. Eu também não, Ginato. Eu também estou nessa aí. Eu consegui duas vezes entrar no buraco, mas aí eu passo por cima do checkpoint. Agora, a gente tem que ver um jeito da moto subir. Mas como é que ela vai subir aí? Tem que empinar. Vai para trás e empina. Porra! Ô, ô, DJ. É um que... Acho que é o único negocinho de ferro que está lá. Que não precisa eliminar nem nada. É só subir nele. É o do meio, praticamente. É praticamente o do meio. Estou nele. Caralho, já estou... Puto! Ah, eu odeio voar, cara. Eu não gosto. Eu adoro, mano. Mas esse buraquinho aqui é muito fineco. Ele começa... Ele vai retinho. Consegui, consegui. Nossa, mano. Ele vai retinho. Aí ele vai chegando e ele para, cara. Ah, tem que voar de novo, cara. Ele torta. Ele deve ter que voar de novo, cara. Mano, não sobe. Já parou. Não, vira, porra. De nada. Ah, tem vaurígia aqui. Ah, não consigo manter essa porra reta. Vamos lá. O cara botou todas as coisas possíveis no vaurígia. Ai, vai, vai. Caralho. Peguei, porra! Toca, vaco! Caralho! O que você fez? Ah, vim e empinei aqui que nem um filho da puta. Estou indo com a moto fodida mesmo. Agora vamos ver aqui. Vou fazer vaurígia aqui. Ah, esse fineco aqui. Ah, mas agora eu não estou passando nem perto. Ah, o meu bate é a cara ali e morre, velho. Caralho! Tá foda! Cheguei aqui no Davy Jones. Cheguei aqui no Davy Jones. Cheguei aqui no Davy Jones. Cara, eu não passei do primeiro obstáculo até agora. Mas qual que é que tem que fazer aqui agora? Caralho! Estou desconcentrado aqui. Não consigo acertar o braco. Como é que é o? Como é que é o DJ? É, se eu soubesse, já tinha passado e não estava aqui. Mas tu não sabe nem o que é pra fazer? Mas tem que subir aqui nessa merda. Ah, então você sabe o que fazer. Só não está conseguindo executar. Ô, DJ, se eu só puxou ela, ela foi reto, cara. A minha moto virou muito. Tem que ir... Tenta ir girando analógico. Não. Ah, que merda, velho. É, só isso que eu fiz. Foi retinho. Mano, o problema é que não dá pra ir retinho. Nossa, eu estou em cima do trem. O problema é fazer esse vaurígia aqui de novo. Tu tem a mãe de fazer vaurígia? Agora o de moto é fácil. Caralho, cara. É impossível. Alguém passou. Valeu, DJ, otário. De primeira? Ah, caí. Vai, cara. Mas peguei o checkpoint. Ô, DJ, é só alinhar na linha aí que vai, porra. Não vai. Alinha e depois que alinhou não mexe mais no... Ih, agora tem que... Ô, Dinata, aqui tem que passar debaixo do bagulho? Boa. Peguei o checkpoint. Aí não, Dinata. Ah, já passei, já. Já passei, já passei. Pô. Ah, mano, eu devo voar. Eu não consigo fazer o vaurígia. Caralho, eu não consigo sentar um buraco, Dinata. É que não é um vaurígia, Dinata. É um... É um espiral. É um espiral pra cima. Ué, voei demais aqui. Era pra cair no looping? Ah, tava ali na plataforma. Caralho, eu subi muito. Caralho, a minha moto, ela começa a virar, cara, no ar. Não tem como roubar aqui esse... Tem que acertar o buraco. Mas eu não sou bom de buraco. Me ajuda. Entende a luz. Aonde que tá o checkpoint de... De luz? Mano. Ah, eu consegui fazer... Nossa, tá ali do outro lado, mano. Olha só. Acho que o teste vai... Banido dos testes. Acho que o teste vai... Virar, tu não joga mais com o teste. Cabo essa merda. Cancelado. Cancelado. Acabou. Acabou. Caralho. O... O Didi, aonde que tá o outro? O outro cheque... Caralho, ele voa. E ele cai muito fora da plataforma, cara. E aí, né, Jota? Cheguei. Tem que entrar no buraquinho ali. Tu viu onde é pra entrar, né? Tem que entrar no buraquinho ali. Ah, a moto, ela fica... Não, mas eu tô falando. Quando você tá subindo aqui o tubão... E ele te joga pros ares lá, como é que é? Tem que cair aonde? É, tem que... Tem que cair na... Ah, tá, tá, tá. Agora eu acho que... Ah, vou cair fora ainda. Acertei, acertei, acertei. Eu vou nessa porra. Caralho, tô fazendo tudo errado agora. Tem que ir nesse fininho aí, é isso mesmo? É, mas é... Bom... Ah, tá de sacanagem. Eu fiz tudo, mano. O criador é... Uma... Agora como é que é? Tem que cair dentro do tubo? Caralho, mas é impossível isso aqui, cara. Não é possível. Pô, tem que andar nesse fininho aqui, vocês tão... É sério isso? É. É sério isso. Ah, mentira. Não, essa parte aqui é bem pior que andar no fininho. Ah, tem que fazer o looping, tá? Nada é pior que o fineco. Não, eu vou te falar. Essa parte... Puta, eu tô falando. Ah, mas tem que voar ali no looping? Ô, ô... Como é que é o looping? É de nata? Não, o looping é só... Só... Que ela vai jogar lá na plataforma da frente. Então, mas eu não tenho velocidade pra ir. Por que tem aqui na minha frente, já? Minha moto não tem velo. Vai empinando no looping. Ah, pode crer. Agora foi. Agora foi, mas eu errei o checkpoint. Ah, mano. Ah, cara. O problema é que você subiu no meio. Eu gosto de voar. Não pode tirar o dedo do acelerador, velho. Não pode, não pode. Tem que ir embora. Mano, mano. Isso aqui tá de ridículo. Tem que fazer espiral. Fazer espiral de descida. Não, passei por cima. Depois ainda cair de certo no bagulho. Ah, eu tô aqui depois do voo aqui de vocês. Depois que faz isso, eu não consigo passar. Já passou do voo lá? Já. No buraco? Já. Opa, cheguei alguém aqui. É em mim. Não, eu não vou sair daqui nunca. Nossa! O bagulho é lá na alta plataforma, o voo? É, você tem que passar no buraquinho. Não, 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 não. Abaixa, abaixa, abaixa. A minha moto tá vindo demais, cara. Ah, eu vi. Subiu, Cava? Subi. Caralho. Como você... Não, é impossível. Ninguém acertou esse buraquinho ainda? Eu acertei, eu acertei. Não dá, não dá pra acertar, não dá pra acertar. Tem que dar, cara. Eu acertei, cara. Não dá, é impossível. Mano, como é impossível o bagulho que eu fiz? Cara, eu vou, mas eu não consigo acertar o meio, cara. Eu vou ser cheatado, Dido. É. Ali, Cava. Será que é só ali, cara, que dá pra passar? E agora? Eu vim aqui por cima. Será que... Deixa eu ver aqui. Pra fazer agora. Não! É, porque é só lá de nada. Porque o checkpoint é dentro do tubo. Acabei de ver aqui. E agora? Caraca, eu tô voando, mas a moto não entra. Vai, 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 vai. Entra, entra, entra. Entrou! Puta que pariu. Caraca, eu tenho que pegar a mais difícil da história das... Das corridas. Puta. Puta. Ai, nossa! Eu patins. Quase entrei, mas foi muito, tipo, muito pouco, cara. Eu bati na plataforma de entrada. Puta que pariu. Óbvio, você não tão ligado o que tem que fazer depois ainda. Nossa, velho. É bizarro isso aqui, é bizarro. Tá, quando você pega o primeiro cheio depois que sai da casa, o outro lado, é isso? É, você tem que descer e ter um andar embaixo, torrado. Ah, mano. Tem que descer, eu tô tentando pelo próprio telhado. O que é por aí, velho? Onde é que eu tô? Minha moto tá vendo demais, cara. Ah, vai aquele jeito. Ah, eu fui pro lado, cara. Ai, que bagulho impossível. Que que tem aí, Didi? Peguei. Vou voar? Não, depois de voar fica um bagulho bizarro. Tem que... Mano! Ai! Eu consegui! Nossa, eu consegui cair disso. Nossa, acho que eu consegui. Ah, eu consegui só metade, tamiseando, cara. Mano, tem que ir fazendo uns tubos aqui, que tem uns buracos. Tem que ir de um tubo pro outro. Só que de uma forma muito doida. Não, não, não. Não, não, não. Ah! Nossa, agora eu vi, tem que acertar um buracão, mano. Mano, vocês não... Nossa. Dá pra chamar o S aí ou se não esquece quando quiser? Eu já tô querendo cancelar. Acho que a corrida vai ser cancelada, hein. Também tô querendo meter o corpo. Não, é sério. Depois de voar fica impossível. Eu até fiz aqui, mas... Caralho, olha essa espiral, cara. É muito mais difícil do que voar. Puta cross, acertei um buraquinho, viado. Eu passei do lado dele agora. Passei do ladisco. Caralho! Olha o campo de futebol ali no final. Meu Deus, vai reto, cara. O negócio voa, mas não vai reto. Porra, não pode bater no... Nossa, como é que faz pra entrar aqui? Mano, essa corrida é muito forte. Deixa ela subir bem. Dinato, o bagulho é na largada. Deixar a moto subir bem já, velho. Não, mas o problema é endireitar ela, cruz. Voar, nenhum problema. Não, mas o bagulho... Não, mas quando você já sai... Se você for retinho na hora de sair, ele vai retão lá pro buraco. É só você administrar as subidas. Aí, peguei. E torrada deu raise kit. Que cuzão! Que cuzão, velho! Ah, que vergonha. Toma vergonha nessa cara, torrada. Minha moto não pula ela. Ah, toma vergonha na cara. Para com isso. Eu já dei raise kit faz 15 minutos já. Eu nem vi, eu nem vi o dejado saindo. Eu caí em cima! Eu também não. Eu caí em cima da plataforma! É, não adianta, não adianta. Pode restaurar. Nem se eu passar em cima do checkpoint? Caralho, cara. Eu passei em cima do checkpoint por dentro do tubo e não pegou. Cara, eu não tô conseguindo entrar numa ride ali, velho. É no ar o bagulho? Enquanto estão aí, eu vou botar abaixar meu watch dados aqui. Demora. Ah, por favor. Ah, mano, eu tenho que acertar esse buraquinho, velho. Eu também não tô conseguindo. Eu tô passando do lado, cara. Oi! Eu não... Eu sequer bati do lado, tá ligado? Assim... Ô, como é que entra nesse ride aí, Didi? Pô, meu dinato. Mas fazer isso aqui cachaçado também é foda, né? O que você está falando, assim? Como é que entra nesse ride aqui? É, então. É difícil, mano. Ah, entrei, 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 entrei. Ah! Mas depois disso fica zoado, ô Cavaco. É muito difícil. É. Eu consegui na cagada total, mano. Cagada total. Oh! Yeah, motherfucker! Porra! Ah, eu fiz todo o bagulho e caiu uma... Falando que eu ia sair dessa porra, ô Dinata, seu vagabundo. Tem uma plataforma ali no chão quando entra? No chão? Tem, 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 tem. Ah, cara, velho, eu sou horrível voando. Eu não consigo manter ela, não. Cheguei em dois vagabundos aqui, hein? Olha, cara. O que tem que fazer aqui agora? Entrar nessa ride aí e fazer um espiral. Ah, tá. Nossa, essa parada é muito difícil. Aí, cara, ele vai pra baixo, ele não vai pra cima nem subindo. Vocês estão só puxando a moto? Ah, eu puxo ela... Mas tem que fazer o espiral e ir subindo? Com a moto no Vaurid, é isso? É, é, é. Isso aqui, pariu. No final do espiral, caiu no mar, cara. Aonde tá o outro checkpoint? Em cima? É, tem que fazer o espiral. Dá pra dar uma roubada. Vai tomar no cu! Não tô conseguindo entrar no Vaurid. Carvaco deu rage. Carvaco deu rage? Ih, cara. É, tá sobrado. Só tá... Tá cada vez diminuindo. Só os fortes. Aí, ó. Vou pegar o penúltimo check. Tô no campo de futebol, hein, mano? Vamo ver. Tem que fazer aqui. Tem que fazer aqui. Ih, roubei. Sem querer roubei. Ah, não consegui entrar nessa porra desse buraco. Caralho, a moto não sobe não, cara. Pai, vou terminar. Vou terminar. Nossa, não acredito. Caraca, mano. Mano, melhor ficar o touch que o jacuzzi. Vai, minha querida. Não vira, não. Não zoa, não. Caraca. Olha a minha câmera aí, Didi. Depois desse espiral subindo aqui tem o quê? Pague nada, deixa eu ver. Espiral descendo. Cacete. Ah, tá de brincadeira. Eu fiz o espiral. Eu fiz o espiral inteiro e errei no finalzinho e Didi no branco na hora de... Eu fiz isso. É a mesma coisa. Não, eu fiz o branco inteiro e depois no final do branco tu ainda tem que tocar pra cima, cara. Tu não tocar pra cima do fete. Exatamente, foi ali que eu errei. Exatamente, foi isso que eu fiz. Mas depois daquilo ali tem o quê, Didi? Não, ele pode ficar bizarro. Difícil pra caralho. É difícil até de esplitar. Caralho, mano. Depois ele fica tudo... Caralho, mano. Mas isso aqui, cara. Isso aqui não tem... Não tem coisa. Não é possível, cara. Eu não consigo manter a moto, cara. Essa porra, subiu sozinho? Ah! Peguei, peguei, peguei. Nossa, boa. Uh! Agora ele começa a ficar bizarro. E agora? Tem que fazer o looping e voar? É isso? É, tem que fazer meio looping e voar pra aquela outra plataforma, tá ligado? Não, tu tava fazendo pro lado errado. Não sei, eu ia fazer a volta e tentar ir lá. Caralho, eu vou ter que fazer meio looping. Qual que é? Lá em cima a plataforma? É, aquela aí reta aí em você. Fazer meio looping. Vai me pular errado. Não, moto. Não é essa aqui que eu caí agora? Que eu errei? É, mas eu fiz pro outro lado, entendeu? Eu fiz pro outro lado e saí no ponta cabeça pra baixo. Ah, meio de ponta cabeça. Entendi, entendi. É, eu saí de ponta cabeça pra baixo. Aí ele pega mais velocidade. Isso, pega mais velocidade. Exatamente. Ah, e cai na bolinha ali, né? Entendi. E depois disso? Tem o que, Didi? Depois começa a ficar zoadasso. Tem que fazer tipo isso, só que no modo hardcore. Ah, não é possível, cara. Eu... Consegui botar uma moto reta ali, velho. Caralho, é sinistro, hein? É sinistro. É mais um O Filme. Aí, Didi, aí, Didi. Pô, 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 pô. Parei. Agora tu sobe. Sobe essa parada e sobe a outra. Vai empinando pra outra já. Empina, empina. Não. Vai. Não cai. Ai. Peguei. Ui, é. E agora? Agora tu faz um meio looping só que... Ah, tem que cair pra lá no outro. Puta que pariu. Como é que caiu? Só que o outro é mais em cima, então tem que sair... Não, tipo, não quando tu tá de cabeça pra baixo. Um pouco antes. Pra ele subir mais. Então, mas o outro que eu tenho que cair é esse que já tá aqui na minha frente mesmo, né? Ah, mano, na moral. Que se foda essa porra. Mais um e vai embora. Ah, não consigo não, mano. Não dá não. Mais um. Caralho. Trinta minutos nessa porra. Eu tô quase indo também, moleque. O bagulho só fica mais difícil. Eu tô passando, mas cada vez fica pior. Parece que já tava ruim. Eu não tô conseguindo passar da parte... Hum, não é tão complicada. Mas não tava ruim ainda. Hummm. Tava ruim e ficou pior. Oxe, o que eu fiz aqui? Caralho. Eu odeio voar. Se não estiver no meio, tu solta. Uou, pra onde é que eu fui? Pô, foi pro lado errado, mas é isso mesmo. Só isso. Caralho, é difícil essa porra, mano. Que isso. Depois disso, tem mais uma parada que é muito difícil e se pegar errado tu não pega o cheque, mano. Esse é o pior. Caralho. Eu fiz de primeira isso, Cross. Acredita? Tipo, fui, fui e já fui. Caralho. Caralho. Cagada total. Caralho. Tá voando ainda, Dinato? Pô, eu não consigo voar não, cara. Não consigo deixar a moto reta. Pra passar no buraco. Caralho, tá foda. Não consigo cair lá em cima, não. Começa a rodar o controle, ela vai ficando de lado. Esse tubão aí, ó. De cabelo... De... 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 Quase. O que é isso, nenho? Bucetinho, Din. Já dois vídeos e trinta minutos desse que eu faço. Tá merda. Quase, hein. Pô, o bagulho começou a ficar reto no... ...não lá, lá em cima. Põe. Ah porque essa moto tá virando a to sentindo red kit se mais quando é red kit já dá o ENEM cuidado 3 2 1 red kit red kit o que que tá na coitada eu de nato só eu de nata né é tivesse cavaco bundão acho que tem que entrar no tubo ali e fazer outro dia impossível não mas tem ai tem checkpoint já que eu sou daqui não tem mais vai ter que fazer dois jump desses difícil aí seguido que ótimo muito bom mas o outro é mais fácil que esse é mais fácil acho que eu vou conseguir agora mano eu tô fazendo um bagulho errado aqui cara eu tô rodando controle toda hora essa moto também é um trombolho aqui dentro né então mas pô até onde eu cheguei aqui com essa moto já tá demais não não tem que tá tipo onde você tá travado no que aí no espiral não não já passou tem que tá pegar quando tiver subindo a moto tipo ali entendeu isso agora sim meu deus aí tem que pra tua esquerda pra tua esquerda tu tem que tentar fazer o looping e cai no outro cai no outro do outro lado vivão vivão ali tá o cheque hein entendi 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 tá pegar aqui uma se tu errar não tem cheque cuidado não tô conseguindo manter essa moto é a roda e aí não passei depois disso tem o que de acabou tem mais depois disso é só uma parte difícil ali mas é mais fácil que isso aí acaba e aí caralho Ah, mano, tem que ir mais de boa, mais devagarzinho, mano. Ah, vá a merda. Vá a merda. Caralho. Aí no campo de futebol o Dinata sai e eu presto um N. Ah, eu não vou sair não, não saio não. Pô, seria bem mancada. Eu mesmo vou sair daqui a pouco, Dinata. Eu já tô, preciso de mais vídeos, já tô aqui enrolando demais. É que eu fico puto quando eu não consigo fazer essas pontes, essas corridas, mano. Me dá uma dor. Ah, eu tô puto aqui porque, na minha opinião, voar é o mais chato pra mim. Voar, voar, subir, subir? Então, onde for? Eu odeio voar, cara, eu odeio. Vai ter que sair um pouco antes. Sair antes, quando o bagulho estiver subindo ainda. E aí tu cai, tu vai retinho pra cima, sacou? Aí mesmo, aí mesmo, o que que sai? Quase. Não, o moto não vira a moto, caralho. Não é possível. Ai, ai. Tem que sair quando o bagulho estiver subindo. Quando ele já estiver voltando, aí é que o brito. O Didi terminou? Nossa, agora eu terminei. Tô vendo o Cross aqui. O Cross tá no final também. Ué. Olha isso, cara. Passa muito longe do bagulho, cara. Aí fode, mano. Boa, Cross. Ha, ha. Ha, ha. A gente já pegou no pontinho. Não, pior que eu sei o ponto, só que quando eu tô indo, eu saio antes. Sei lá, vai entender. Ovo, que bom esse controle. Não é possível, cara. Ha, ha, ha. Eu duvido. Quebra nada. Por que que ele já não nasce, né, no esqueminha, mano? Virado pra cá, ó. Só pra você descer aí. Ah, velho. Tá passando longe demais. Pior que não tem nem como. Cai aqui em cima. Boa. Vamos lá. Não tem como roubar aqui por cima, não, né? Boa. Nossa. Oh, yeah, motherfucker. Fucker. Porra. Agora vai devagar, vai devagar. Vai devagar. Faz o Valrid aí. Faz o Valrid aí. Não, aí. Faz o Valrid. Toca pro lado, toca pro lado, toca pro lado. Pra qual lado, meu Deus? Pra qualquer lado, qualquer lado. Isso. Vai fazendo o Valrid. Bem devagar. Vai treinando. Treia bastante. Tem um buraco ali, é isso? Tem um buraco que vai ter que sair por ele. Com o Valrid. Com o Valrid. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Cadê o buraco, Didi? Aí, por aí. Sobe, sobe. Aí. Aqui. Oh, yeah, motherfucker. Caralho. Agora eu vou. Ah, tem que subir no branco. Tem que bater no frio. Ah, tem que subir no branco. Ah, com essa moto aí eu já não sou. Vamos lá. É o último. É, com essa moto aí eu não sei se vai, não. Ah, Didi, eu vou ter que ir. Eu não cheguei até aqui agora pra não dar pra ir, cara. Ah, de subir no branco lá, acho que vai. Um quase, hein? Quase. Também fiquei um pouquinho preso aí, mas é só na sorte mesmo. Tem que pegar mais velô, né? Cara, é só de terminar essa corrida com essa moto, moleque, eu vou ali pegar um café. Opa, moleque. Opa, calma aí. Vou recair. Ainda, né? Acabou, campeão de futebol. Vai no escanteio, vai no escanteio lá, na esquerda aí. Peraí, deixa eu bater na bola. Vou fazer até gol, moleque. Fazer gol. Não, na moral, na moral. Merece até um gol. Peraí. Tirar até a thumbnail, assim, fazendo gol. Ah, tem que ser mais perto. Ó, 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 Didi. Boa, faz gol, Robinho. Tome ele. Golato. Gol. Pra onde vai? Escanteio? Aí, eu escanteio aí. Só bem devagarinho pra baixo. Só cair? Só cair. Fique mais rápido. Deus é pai! Deus é pai! Oh, yeah! Que satisfação!